Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited, o GC galera Galera esse item já está disponível agora galera, com 5 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galera, nós tá aqui no mapa, galera, o que a gente tem que fazer é o seguinte, que tá aqui frio o GC E aqui galera, tá falando, você vai ter que matar 350 players lá na partida, jogar por uma hora, beleza? E desbloquear a faca frame Keith, que é a faca de chama lá, como que é? Fogo de chama? É isso mesmo, deixa eu ver aqui, fogo de chama, essa daqui ó, faca de chama galera, fogo de chama Essa daqui ó, você vai ter que desbloquear essa faca aqui ó, faca de chama, que é essa faca aqui de fogo Entendeu? Você tem que desbloquear essa aqui, e matando 350 players lá na partida E jogando por uma hora, você só vem aqui, resgata o seu item, beleza galera? Galera, esse aqui é um jogo de matar os outros players na facada, aqui ó Viu? É assim que funciona Você vai ter que matar o cara, beleza? Vamos cair Você vai tentar matar os caras aqui, você tem que matar 350 vezes Galera, eu acho que é um item difícil de pegar, beleza? Devia de pouco e 50, já acharia difícil, mas de 350 Beleza galera, então é isso Pra pegar esse item aí, vocês vão ter que estar fazendo essas três missões Fazendo essas três missões, cumprindo elas, você vem aqui, resgata o seu item, beleza? Vou estar deixando o link do item, link do mapa, descrição desse vídeo Pra quem quiser tentar pegar esse item Beleza galera, então é isso, quem gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui adiós e tchau Tchau